Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de buy copy de dentro da câmera do seu celular para o aplicativo Honor Drive Uma nuvem de armazenamentos que você baixa para estar guardando aquelas suas fotos, vídeos, até mesmo documentos Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar do vídeo Bom, vou vir até o aplicativo Honor Drive no meu dispositivo Logo após ter entrado aqui dentro do aplicativo, já vai aparecer aqui meus documentos, minhas fotos, alguns vídeos E o que eu vou fazer para estar ativando essa opção? Vem até eu Dentro do vídeo vai ter configurações, aperta em configurações Em seguida terá algumas opções aqui de funções do aplicativo Honor Drive E você procura por buy copy da câmera Selecendo essa opção, em seguida aparecerá O nome da sua conta e terá buy copy de fotos e vídeos serão feitos por Wi-Fi Você pode ajustar suas preferências a qualquer momento de configuração Você aperta confirmar E a partir desse momento você vai ser configurado, no caso para outra tela E vai aparecer fazer o buy copy apenas durante o carregamento Você aperta aqui e já vai ter também ativado a opção aqui de buy copy durante o acesso à sua câmera É uma configuração simples de você estar realizando sem dificuldade alguma E não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotecfone Lembrando, se ainda não for inscrito, se inscreve aí, deixa aqui o seu like e ativa o sininho de notificação